Então, vocês me cobraram e estamos aqui com o episódio 2 de Fuga Impossível, Tazercraft 2, só vamos. Me segue na Twitch, vai ter gostosas? Vai, mas vem aqui ó, Leozinho e Ect, apertou Enter, olha eu aí ó. Fuga Impossível 2, a grande escapada. Beleza. Caramba, ok, isso é o início de tudo e vai ser um início bem complicado, cara. De verdade, a gente tá indo pra máximo, que é uma prisão, tipo, totalmente segura, de segurança máxima. Pra onde? Eu não sei muito bem como que ela funciona, só ouvi falar de que ela é horrível e tem os piores bandidos do mundo. E por que que vocês já indo pra lá, pô? Vocês só, vocês são ladrão, porra. Por que que os caras tentaram roubar um bagulho e tá indo pra uma prisão de segurança máxima? A prisão de segurança máxima é pros caras que realmente fizeram coisas graves, muito, tá ligado? Se você roubou, você é um merda só. E vai ser complicado, a gente vai ter que chegar lá, tentar descobrir quem que é o policial infiltrado, conversar com ele. Caralho. E expor o plano de fugir da cadeia. Não vai ser nada fácil, meu. Como é que você já sabe que tem policial infiltrado, porra? Ah, pera, eu tô, eu tô, eu tô no certo? Fogo Impossível 2? Hashtag 2? Acho que eu tô no errado, uai, peraí. Tem segunda temporada disso, boy. Tem isso, por que tu pessoa joga no YouTube, tá ligado? Fogo Impossível, Taser Craft 2. Aí eu achei que era aquele, mas ali era na segunda temporada. Tem segunda temporada, mano. Caralho, tá um barato na ação. Caralho, GTA? Ai, o Mike ferrou tudo, eu falei pra gente que não é uma boa fazer essa salta, moça. O Mike ferrou, o Mike ferrado, o cara ferrou nada. Ai, eles tão chegando, Mike, será que foi isso? Eu acho que... Quem vai caguetou, mano, o plano de nada é só vocês dois, porra. A gente disparou o alarme sem querer, hein. Ó, você fica quieto aqui, eu vou... Fiquem parados e, por favor, me acompanhem lentamente. Por favor, coloque as mãos pra cima. Eu não quero ter mais problema com nenhum de vocês. Não teve com nenhum até agora, porra. Você pode falar onde a gente tá? Não, você não merece saber onde a gente tá. Caralho, tá apertando demais, porra. Você só precisa saber de uma coisa. Você está preso. Tá fodido. Mas vocês cometeram engano, a gente não tava roubando. Não, 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 não. Não precisa falar nada. Deixa pra falar. Quando o seu advogado chegar. É, como é mesmo o nome de vocês? É Peck Marcos? Peck Mike. Peck Mike. Ai, caramba. Por favor, venham por aqui. Nossa, a gente tá na delegacia, mano. A gente vai ser preso. Quero usar. A gente vai ser preso. É, quem é que vai? Você já vai roubando, porra. Porra, senhora, meu Deus. Tem que cortar a mão. Ó, na minha opinião, esse negócio de prender, tem que cortar a mão, que nem antigamente. Se você cortar a mão de um bandido... Ah. Se eu cortar a mão de um bandido, ele vai ficar sem uma mão. Tá ligado? Se ele for roubar de novo em full pego, ele vai ficar aí. Caralho, eu vou perder a outra mão. E se ele perder a outra mão, ele vai roubar com o quê, porra? Com os pés, tá ligado? Não. Então não precisava ele passar 27 anos, 30 anos, 50 anos na cadeia, porra. Era só arrancar a porra da mão dele. E se ele fizesse, não vai arrancar a outra mão. Já era. Acabou. Acabou o assaltante. Acabou o assaltante. Não, não. Devagar. Por aqui. Vamos, passa na minha frente. Aqui, vai. Caralhozinho estuprador. Arranca o pinto. Acabou-se. Onde você tá levando a gente? Só espera. Você não tem direito de falar. É, bó. Tá perguntando demais, filho. Eu tenho que ser preso. Cale sua boca. Vem. Vamos subir. Eu sou policial. Já tenho dado um murrão na cara do marido. O que é, filha? Tá rassaltando? Não tá rassaltando? Você vire. Você vai pra cadeia. Desgraça. E se fala, eu dou um murro na sua cara. Assim, policial bruto. Chegamos. Ó, por favor. Passa aqui na frente. Vamos logo. Vocês têm muita coisa. Ei, eu não dei permissão pra falar. Ah, eu... A gente vai ser interrogado? Aguarda só. Cara, bigode do especial. Vem por aqui, vai. Fica aqui na sala. Eu preciso que você... Sala de interrogação. Droga. Preciso que você me ajude. A gente vai ser interrogado. Caraca, moço. Já era. Por favor. Já era. Já era. Já era. Até que vocês pegam o porra. Vamos. Ou é pra menos a gente fica lá observando, hein? Na cama, é? Grava tudo, por favor. Você pode pelo menos dizer só o seu nome. Então, é o seguinte. Antes da gente falar qualquer coisa, eu quero falar. Eu tenho direito ao advogado. Antes de começar a falar qualquer coisa, você não pode tirar da nossa boca nada. E detalhe, você não tem nada de prova contra a gente. Porque, enfim, você não tem como provar nada. Não tem como provar, porra. Pera, vocês em flagrante. Vocês são burros. Os caras com diamante no bolso, fugindo. Não tem prova, não. A gente tava perdido no museu naquela hora e, enfim, o diamante caiu na nossa boca. Vamos calar a boca. Eu não dei autorização pra vocês falarem. Eu faço as perguntas aqui. Entenderam? Entendi. Então, se vocês quiserem falar comigo, por favor, me chamem de detetive Marrone. Marrone? É a única forma que eu aceito com que vocês me chamem. Bruno de Marrone? Não, mano. Oi? O que você me chamou? O que você me chamou? O que você me chamou? Desculpa, eu... Desacato, hein? Não anota isso aí, seguinte, Marrone, por favor. Isso é tudo mal entendido. É um tremendo mal entendido por parte da polícia, por parte nossa. Nós não somos culpados. Nós não roubamos nada. Foi uma extrema coincidência. A gente tava num lugar errado ou na hora errada. Eu vou explicar a história. Isso deve ser uma piada, isso deve ser uma piada. Eu não sei se vocês entenderam, mas vocês foram presos em flagrantes. Não, 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 Marrone. Eu tava passando mal, deu... Passando mal, pô. Eles até cobriram a cara com um bagulho preto e pegaram a chave do caba dormindo. Você, você deve estar enganado, detetive Marrone, pelo amor de Deus. Foi o banheiro, tive alguns problemas lá. Depois eu saí e tava fechado no museu. Não foi? Ah, é? Então, o que você tava fazendo com um dispositivo anti-alarme na mão? Então... Então o que, porra? Vai? Ai, meu Deus. Não sei o que dizer. Eu acho melhor você ficar calado e responder unicamente as perguntas que eu vou fazer. Tudo bem, a gente coopera. Bora, bravo, bravo. Então, o que vocês estavam fazendo antes de estar no museu? Ah, ele estava preparando o robô, porra. Ai, na verdade? Por favor, eu quero a verdade. A gente tava planejando o assalto ao diamante, mas... Hã? Eu não tenho nada a ver com isso. Premeditado apenas. Como assim? Você tá... Peraí, então, deixa eu entender uma coisa. Você assumiu que roubou o diamante, mas ao mesmo tempo você tá dizendo que não teve nada a ver com isso. Então, é tudo ideia do Marrone. Ele é louco. É Mike. Não é Mike. Mike. É... Eu bolei o plano e ele me ajudou, eu vou ser sincero. Ué, ele tá negando a participação. Forçado. Tu só me leva a crer que você é o mandante do crime. Não, não tem como ele ser mandante sendo que ele tava lá, né, porra? Aí, policial animal. Não, eu não sou mandante, eu recebi ordens. Tudo bem. Hum, você recebeu ordens? Ordens de quem? Me fala. Eu não posso falar. Você pode e deve falar. O que você tá esperando? O que adianta? Deixa eu só te falar uma coisa, meu querido. Não tem nenhum chefe, não tem nada disso. Não tem nada disso. Foi... Ai, droga. Olha, eu só vou te falar uma coisa. Eu vou mentir. Se você não cooperar, as coisas vão ficar bem difíceis pra você. Eita, porra. Pelo menos, você gravou assim, ele tá me agredindo aqui. O policial batou no cara, mano. Calma, querido. Você tá na minha delegacia. Não assenta bem, não. As ordens são minhas. Quem manda aqui sua. Não assenta bem, não. Ou você responde tudo que eu quero ouvir. Eita, porra. Ou você vai passar o dia inteiro aqui. Ah, dá. Quando o nosso advogado vai chegar, o Saulo? Que horas que ele vai chegar? Eu quero conversar com ele também. É verdade. Eu não quero que eu me falasse... A droga, a gente... O advogado já comeria o cu da polícia só nesse momento aqui. É bom que eu tô aqui, tô... Eu não tô do lado nenhum, viu? Eu tô do lado... Aliás, do lado certo. Não devia ter falado nada. Tudo bem, então. Tudo bem, então. Vamos fazer o seguinte. Marcos, você fica aqui na... Mas eles podem falar, ó. O advogado, ó. Ele bateu nele aqui, ó. Ele bateu no meu amigo aqui, ó. E ele tá aqui, ó. Pressionou nós, sendo que eu falei que eu queria o advogado. Aqui, presente. Sala, IPEC, por favor, me acompanha. Não é Mike? Não. Peraí, peraí, peraí. Você vai interrogar o Marcos sozinho e depois eu sozinho? É. Ou melhor, eu vou te interrogar sozinho e depois eu interrogo ele. É, pode... E o do advogado, boy? Não fala nada. Não fala nada. É falar marroquê. É falar marroquê, porra. Não fala nada. Ai, o que você quer, Marrone? Olha, então. Eu deixei o Mike fazendo a ligação ali para o advogadozinho de vocês. Mas você precisa me esclarecer muito, tá? Muita coisa. Tem uma mulher do advogadozinho, hein? Eu vou ser bem sincero com você. Tem uma mulher do advogadozinho, hein? Meu querido Peck. É o seguinte. Pelo que eu vejo, você não tem cara de quem nunca foi preso. E eu acho que você não tem maturidade suficiente sequer para isso. Eu acho que você não duraria um dia na prisão. Tem maturidade para ser preso? Se você... Se você... Se você... Se você não tem seis anos, a galera já é presa aqui, filho. Tem maturidade... Tem maturidade para isso, não. Isso é o que eu acho, sabe? E eu acho, honestamente, que você poderia muito bem delatar o seu amiguinho. Eu não posso. Eu não posso. Óbvio que você pode. Você vai ganhar muito tempo com isso. Você vai ficar preso por menos tempo. E se você se comportar bem fazendo trabalhos lá dentro? Eu sei lá, eu posso te colocar para limpar chão, para limpar banheiro. Claro que eu posso. E daí, você vai sair com, sei lá, com um ano no máximo. Sua pena vai reduzir, sei lá, três, quatro anos. Isso eu não... Qual a pena para roubo de joias? Cinco anos, é isso mesmo. Você não pode ser nem um ano preso, não. para o bom comportamento, não. Para ser nem um ano, não. Tá certo, tá certo. Vamos supor que eu não faça isso que você acabou de dizer. Olha, eu acho que se você não fizer isso... Cinco anos. Além das coisas piorarem para você, tanto aqui fora, quanto lá dentro, eu conheço umas pessoinhas lá dentro que não gostariam de saber que você estaria sendo preso. E elas poderiam te bater, eu não sei, né? Por quê, mano? Não, não, não. O que era só robô? O policial é muito... O que você que eu fale? O policial é muito corro. Ué, é muito simples. O policial é muito corro. Eu só preciso que você fale que o Mike foi quem organizou tudo. É tudo culpa dele. E o resto eu deixo comigo. O cara não gosta do Mike, pô. Ele não gosta do... Porque não tem condição, não. O cara quer porque quer. Porque aí ele pode só prender os dois por cinco anos. Cada um, os dois vão ser presos do mesmo jeito. Mas o cara quer porque quer que o outro delata o outro, só por delatar mesmo. E aí, você só vai passar um ano no máximo preso. Por que você quer ferrar tanto o Mike? O que que ele fez com você? Olha, eu acho que essas questões você pode deixar comigo. Questão burocrática. O detetive aqui sou eu e o criminoso é você. Ou você aceita a proposta que eu tô te fazendo. Ou você vai apodrecer na cadeia. Eita porra. Eita porra. A verdade, então... A culpa é minha. Eu nunca queria ter roubado. Ele que me chamou. Ai, caramba. Esse é o meu garoto, hein? A gente não precisa falar mais nada. Meu Deus. Mas calma. Esse é o meu garoto. É o filho dele, né? Eu tenho mais uma coisa que eu posso dizer. O que que é? Esse não foi o primeiro roubo. Esse não. Mano, pra que tu vai entregar mais isso, porra? Eu já tenho uma lista enorme de coisa que você fez. Eu só preciso que você coopere comigo. Tudo bem? Tá bom. Mas o Mark vai ficar sabendo disso? Vai nada. Isso aí você deixa comigo. Cara que vai. Tu é doido, hein? Então a gente acabou. Deixa comigo o quê, mano? A prova é a testemunha. Testemunha é... Beleza. Acabamos por aqui. Eu vou só precisar conversar com ele um pouco. Eu quero um copo d'água. Tô mal. Pode sair. Oi, Mark. Opa, Minondas. Faz um favor pra mim. Peque, você não falou nada, né? Não. Não, não. Falei... Não. Nada suspeito. O maluco falou na frente do meu. Tu não falou nada, não, né? Falou nada, não, né? Ô, 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 querido Marcos. Por favor, entra na sala. Epa, Minondas. Acompanha esse garotinho aqui pra tomar um copo d'água, por favor. Oi, Epaminondas. Mike. Próximo episódio em breve. Confira a playlist para mais informações. Meu Deus, que bagulho rápido da porra. Tu é doido. Tu é doido. Mas vamos lá, né? Vamos seguir a história. Vamos seguir. A gente faz aquela série da VTUBE, tá ligado? Mas é isso aqui em Minecraft. Mas é isso. Se inscreva no canal. Ative as notificações se vocês quiserem que eu lança a parte 3. Deixa aí nos comentários. E é isso. Valeu, falou, fui.